Olá, eu sou a Eleni Noi, da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou estar fazendo um arranjo de orquídea em um disco. O que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar casca primeiro dentro desse vaso, aí eu vou colocar com argila, vou colocar musgo e daí eu vou montar o arranjo. O que você tem que fazer? Não é de colocar tira, madeirinhas que tem cores diferentes, porque dá diferença no acabamento do seu arranjo. Eu estou colocando para os cantos, estou fazendo isso para que eu possa pôr argila aqui no fundo, tá? Aí você coloca argila Eu não preciso de toda essa argila. Deixa eu ver se eu... Eu acho que vai dar para pôr toda essa argila, não. Não vai caber toda essa argila. O que eu faço? Eu corto. E esse que sobrou, você guarda aqui, você vai utilizar de novo. É bem fácil. Aí você coloca de novo mais casca. Pronto, eu coloquei em uma parte aqui. Tente deixar bem completa essa queninha aqui. E deixa esse espaço para o musgo. Aí você vai completando inteirinho, que depois você colocar a orquídea, não dá para fazer mais nada. Deixa eu tirar essa sujeira aqui, para a gente poder continuar trabalhando. Pronto, o disco está pronto. O que eu vou fazer? Eu vou cortar a orquídea. Eu vou cortar, eu estou usando essa... Você pode usar a turquês. Eu vou usar a minha guilhotina, que vai ficar mais fácil para que eu possa trabalhar. Aí eu coloco, espeto nessa argila. Para ela ficar, ó, não corte tudo na mesma altura, que não fica bom. Para ficar mais natural, você usa a vareta de bambu, onde você espeta. Ele vai dar o ar mais natural de planta de verdade. Para prender, você utiliza o arame. Aí você corta os excessos, tá? Essa daqui, aquela falha da costa, ela fica bem natural. Você amarra aonde você colocou o arame e dá um nozinho, para que o arame não apareça. Você pode usar também fita floral, tá? Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Se eu não toque toda, eu já acabei cortando. No mesmo caso, eu vou utilizar essa vareta, que vai ficar com o ar mais natural. Essa vareta eu vou cortar um pouquinho. Que eu cortei esse... Vou cortar um pouco dessa também. E palha da costa. Dá dois nós para que não escape depois. Essa parte está pronta. Essa parte está pronta. Agora, nós vamos nas folhas. O que eu vou fazer? Você dá essa arredondada, assim, gira para esse lado. Você tenta girar. E vamos colocando. Vamos ver se eu... Eu vou ter que cortar esse galho, com certeza. Olha só. Nesse aqui, eu vou utilizar quatro conjuntos de folhas. É o suficiente. Este eu vou colocar mais no meio do arranjo. E essa última, eu vou pôr aqui atrás. Não deixo nem uma folha ficar no avesso. Eu vou colocar aqui. Está pronto esse arranjo. Espero que você tenha gostado. Tchau. Tchau.